E? Azulcilha 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 Deixa de ser encherida Sua Zila idiota? Azulcilha? Que foi? Não sabe o que é encherida? Mas você é cabeça oca mesmo Azulcilha não conhecer esse sabor de burrito Tudo é burrito pra você? Por que não enfia essa porra desses burritos no rabo? Agora é da licença que eu vou voltar a trolar pessoas na internet Onde está o meu notebook? Azulcilha não gostar desse sabor encherida Burrito sabor encherida ter gosto ruim Puta que pariu